Olá meus amados, hoje é dia 15 de dezembro e juntos estamos aqui segurando firme nas mãos de Nossa Senhora, seguindo mais uma vez com ela na novena dos nove meses com Maria. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos ajude a gestar também no nosso coração, Seu Filho Jesus Cristo. Iniciemos o dia 15, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Tiago 5, 13 Pelas nossas contas, já deixamos o território da Samaria e entramos na região da Judéia. Seguimos nosso caminho pelas montanhas. Em um determinado momento, José cantou para mim um hino inspirado no profeta Sofonias. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia, dir-se-á em Jerusalém. Não temas, Sião. Não te enfraqueçam, não se enfraqueçam os teus braços. Sofonias 3, do 14 ao 16. Reflexão. A palavra de Deus pode nos revelar todo o amor que o Criador tem por nós. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. Há exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.